Baterias de lítio e dióxido de carbono são de grande interesse atual devido a questões ambientais e energéticas, pois utilizam dióxido de carbono e abrem um novo caminho para conversão e armazenamento de energia. Uma das propostas sobre as semirreações eletroquímicas envolvidas nessa bateria é apresentada abaixo, com seus valores de redução. Todas as reações são de redução, eu sei porque redução é receber elétrons. Então, todas essas equações estão ganhando elétrons. Então, esses potenciais padrão são de redução. E aí, sobre essas baterias, o que a gente pode afirmar? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar aqui com a reação global dela, vou escrever a reação global, então a parada toda é o seguinte, quando a gente já está trabalhando com uma pilha e tal, a gente tem quem tem o maior potencial de redução é o que vai ser o cátodo e quem tem o menor potencial de redução vai ser o ânone, que vai acontecer a oxidação. Então, essa equação aqui, eu vou ter que inverter ela, porque no processo eletroquímico de funcionamento dessa bateria, vai acontecer a reação inversa. Então, eu vou ter 2 mols de Li2CO3 sólido, formando 2CO2 gasoso, mais O2 gasoso, mais 4 mols de lítio, mais 4 mols de elétrons. E essa daqui, a primeira equação, ela vai se manter a mesma, que eu só vou reescrever aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou vendo a equação global aqui. Então, 3CO2 gasoso, mais 4 mols de lítio, mais 4 mols de elétrons, produzindo 2 mols de carbonato de lítio sólido, mais carbono sólido. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cancelar as etapas intermediárias. Eu posso cancelar direto, porque a quantidade de elétrons está igual, tá? Então, vou cancelar 4 mols de elétrons, com 4 mols de elétrons, 4 mols de lítio, do lado direito, com 4 mols de lítio, mais do lado esquerdo. Posso cancelar também o carbonato de lítio, do lado esquerdo, com esse carbonato de lítio, do lado direito. Posso cancelar mais o quê? Posso cancelar... Do lado direito aqui, na primeira equação, eu tenho 2 mols de CO₂, com 3 aqui. Então, eu só vou cancelar o coeficiente, que aí vai ficar 1, beleza? E aí, como que é a reação global? Então, vai ser CO₂ gasoso, produz o quê? Produz O₂ gasoso, mais carbono sólido, tá? Então, está aqui, essa daqui é a reação global do processo, beleza? Então, o dióxido de carbono produz oxigênio gasoso, mais carbono sólido, enfim. Então, com base no que eu acabei de fazer, o que faz sentido é eu observar aqui a letra B falando assim, olha, no funcionamento da bateria, 1 mol de dióxido de carbono é consumido gerando 1 mol de O₂. Então, se você for parar para pensar, a letra B, ela não está falando algo errado, mas também não está falando 100% certo. Por quê? Porque a equação global está querendo me dizer que 1 mol de dióxido de carbono está produzindo 1 mol de O₂, está produzindo, mas também está produzindo 1 mol de carbono sólido. Então, assim, a letra B é uma alternativa que a gente está no contexto da prova, né? Escreve a reação global e vê e fala assim, pô, meu irmão, essa parada aqui está muito estranha, porque, tipo assim, está faltando falar também do carbono sólido. Então, essa letra B, a gente vai deixar um ponto de interrogação aqui, e você que está acompanhando o vídeo, eu quero que você entenda que, nesse momento, eu estou imaginando o cenário de prova, porque a letra B, ela não está 100% certa e também não está 100% errada. Ela está ali no meio termo, porque está faltando falar do carbono sólido, tá? Enfim, então vamos prosseguir aqui, fazendo análise de outra alternativa aqui ainda. Ó, a letra C está dizendo que no ânodo, o ânodo é o que vai acontecer a oxidação, tá? Então, toda vez que a gente tem que falar aqui ânodo, cátodo, tem aquele macete, né? Consoante com consoante, vogal com vogal. O vogal com vogal é que o ânodo vai acontecer a oxidação. O ânodo é o que tem o menor potencial de redução, beleza? Então, é aquela reação aqui invertida. Então, olha só, ele diz que no ânodo ocorre formação de carbono elementar e carbonato de líquido. Então, ele está dizendo que formação é o produto, tá? Se você for parar para olhar, lembra que a gente inverteu essa equação aqui? Então, nessa equação, a gente não está formando carbono elementar. Nessa equação, a gente formou, ó, aqui está meio riscadinho, mas é o quê? Aqui é gás carbônico, aqui é o oxigênio que a gente não cortou, aqui é lítio, cátion de lítio, né? Então, na letra C está errada, porque eu não formei carbono elementar e nem carbonato de lítio. Se a questão estivesse falando que foi no cátodo, que é onde ocorre a redução, né? Que é a consoante com consoante, né? Esse daqui que é o cátodo, tá? Então, essa daqui é a reação catódica, tá? A semirreação catódica, e a de baixo invertida seria a semirreação anódica. Se ele tivesse falado que foi no cátodo, aí estava certo, tá? Então, a letra C eu já eliminei porque está errada, tá? Aí, na letra D, ele está falando o seguinte, ó, na letra D, ele diz que para recarregar a bateria, é necessário aplicar uma força eletromotriz de 3,8 volts. Hum, vamos parar para pensar nisso daqui no seguinte, ó, qual é o valor da diferença de potencial dessa bateria? Então, a diferença de potencial da bateria funcionando, ou seja, eu estou pensando num processo de pilha, então, a DDP, né? Ou força eletromotriz seria o potencial padrão de redução do cátodo, menos o potencial padrão de redução do ânodo, tá? Então, eu teria o seguinte, a DDP aqui seria igual a 2,8 volts, menos, menos 3,8 volts. Logo, a diferença de potencial da bateria vai ser 2,8 volts, mais 3,8 volts. Logo, a DDP seria igual a mais 6,6 volts. Então, perceba, quando a bateria está funcionando, ou seja, eu estou pensando numa pilha, né, que o processo é espontâneo, por isso que a DDP positiva, ela vai gerar 6,6 volts. Se eu quiser recarregar, que é fazer o caminho contrário, que aí eu pensaria em eletrólise, eu preciso aplicar uma força eletrobotriz de 6,6 volts, que a diferença de DDP, né, no processo de recarga, no processo de recarga, eu teria que a DDP seria de menos 6,6 volts. Então, eu preciso fornecer 6,6 volts, e não 3,8 volts. Então, a letra D eu já posso eliminar, porque está errada, tá? Aí, vamos lá. A gente ainda está na letra B com uma dúvida, né? Aí, vamos ver a letra E aqui, que eu fui seguindo, né? O oxigênio sofre redução espontânea no cátodo. Galera, o cátodo é a primeira equação. Então, no cátodo tem oxigênio? Não, não tem oxigênio. No cátodo, né, que é o local que acontece a redução, quem está reduzindo é o carbono. Por que é o carbono? Então, observe que o carbono, inicialmente, ele vai começar com o número de oxidação mais 4. Ah, Marcelo, como é que você sabe que o carbono começa com mais 4? Bem simples. CO2, qual é o nóxido do oxigênio? Menos 2 e do carbono X. Então, você vai ter X, 2 vezes menos 2 é igual a menos 4, igual a zero. Logo, X é igual a mais 4. Então, o carbono, no dióxido de carbono, começou com mais 4, e no cátodo, o carbono terminou com zero, né? A substância simples vale zero. Então, quem está reduzindo no cátodo é o carbono. Então, aqui, o carbono sofre redução espontânea no cátodo. Então, a letra E estaria correta se fosse o carbono e não o oxigênio. Bom, então, eliminada aí a letra E. Agora, vamos para a análise da letra A. Olha lá. O cátion lítio é o agente oxidante e o gás carbônico, o agente redutor. Se você for olhar na reação global, eu não tenho nem cátion lítio aqui na reação global. Além disso, a gente tem um detalhe que se a gente for analisar a segunda reação que tem o lítio e o gás carbônico, o que está acontecendo aqui? Se a gente for considerar que o lítio seria o agente oxidante, no caso, o lítio estaria o quê? Na prática, para ser o agente oxidante, ele precisaria reduzir. E o número de oxidação do lítio começa com mais um e termina com mais um também. Então, ele não está sofrendo nem oxidação, redução. Então, não tem como o lítio ser um agente oxidante. Por quê? Porque o lítio precisaria estar reduzindo. Beleza? Então, só isso, eu também já elimino a letra A. E aí, só restou a letra B, que era aquela alternativa que a gente estava vendo que estava faltando alguma coisa, mas é isso. Está no funcionamento da bateria, um mol de CO2 é consumido, gerando um mol de O2. Faltou falar aqui do carbono, mas é isso, a gente foi por eliminatória ali. Show? Então, é isso, galera. Questão de número 50, trabalhando a eletroquímica, resolvida. Espero que o vídeo possa ter lhe ajudado a entender por que a letra B vem ser acerta, muito embora, na minha avaliação, deve ter causado um pouco de confusão aí na cabeça da galera que fez essa prova, porque não mencionou o carbono sólido. Bom, é isso, galera. Questão de número 50, finalizada, e eu espero que o vídeo possa ter lhe ajudado.